E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim. E apesar da Band não ter feito um blog essa semana, contando as novidades que estão pra vir, ontem, no dia 7 de julho, foi o entre aspas Dia da Band, que é um dia comemorativo do estúdio. E aproveitando o dia, a Band fez um blog falando sobre o que podemos esperar de novo nessa semana. O que podemos esperar de novo a partir de amanhã pra ser mais preciso? A partir de amanhã teremos dois novos eventos acontecendo em Destiny. O primeiro é o já clássico Momentos de Triunfo, como tínhamos algo parecido desde Destiny 1, com os livros de triunfo e essas coisas. E a Band falou bastante sobre isso no blog. E a partir de amanhã também teremos o Salão de Tributos, que por algum motivo a Band não nos falou nada sobre o assunto. Parece que vamos ter que esperar pra ver o que é esse tal de Salão de Tributos. Mas voltando, sobre os Momentos de Triunfos. Pra quem não sabe do que se trata, é basicamente uma nova lista de objetivos pra cumprir dentro do jogo e a cada grupo de objetivos cumpridos, ou no caso de Triunfos cumpridos, você vai ganhar alguns itens. E a Band já nos mostrou a lista de triunfos e os prêmios que vamos ganhar se cumprirmos esses triunfos. Ela não revelou o que precisa ser feito para completar cada triunfo, apenas o nome de cada um. Mas pelos nomes já podemos imaginar algumas coisas, como um triunfo chamado O Assassino Meu, que com certeza tem alguma coisa a ver com a Riven, portanto deve ter a ver com a Raid, o Último Desejo. Se você completar um triunfo dos Momentos de Triunfo, você vai ganhar o emblema do evento. Se você completar cinco Momentos de Triunfo, você vai ganhar o Pardal. Completando dez Momentos de Triunfo, você vai ganhar a nave. Com quinze Momentos de Triunfos completos, você vai poder comprar essa camisa na loja da Band, pois é, você vai ter a chance inacreditável de poder pagar por uma camisa. E com todos os Triunfos completos, você vai ganhar um selo e um título. Sim, teremos um novo selo e um novo título no jogo. A Band não revelou quais serão eles, mas provavelmente saberemos amanhã. Porém, nós não vamos completar essa lista de triunfos amanhã mesmo, porque alguns triunfos desse evento serão Triunfos do Solstício de Heróis, que é um evento que só deve começar no fim do mês, no dia 30 de julho. Além disso, a Band também revelou algumas novidades sobre a Fortaleza das Sombras, a nova DLC que será lançada em meados de setembro. Mais especificamente, a Band revelou duas armas novas dessa DLC. Começando pela arma da Aerys Morn, a arma que ela está usando no trailer da DLC, que é esse canhão de mão, que dá para ver claramente que é um canhão de mão do mesmo set de armas que a metralhadora e o fuzil de fusão, que eu mostrei alguns vídeos atrás. E pela minha tradução, esse canhão de mão vai se chamar algo como Canção de Ninar Barulhenta. Abande com esses nomes, né? E ele vai ser um canhão de mão lendário. Sim, ele vai ser lendário e não exótico. Por outro lado, eles mostraram essa metralhadora pesada, exótica, que ainda não tem nome e nada foi revelado sobre ela, exceto que essa metralhadora tem dentro dela um inseto alienígena preso dentro de uma espécie de âmbar. Parece que vai ser possível ver esse inseto durante a animação de recarregar a arma. E esse inseto deve ter alguma relação com o perk exótico dela, que infelizmente ainda não sabemos o que é. No mais, a Band mostrou essas imagens, algumas artes conceituais da Cidade Onírica e de outras partes do jogo, e também algumas novas imagens da Lua que teremos em Fortaleza das Sombras. Você tá vendo essas imagens rolando aqui no fundo. E é basicamente isso. Só vale lembrar que amanhã teremos uma nova atualização que deve corrigir alguns bugs. A Band não revelou exatamente quais bugs, mas sabemos que coisa como o Glitch que estão usando no cativeiro para abrir o baú várias vezes em apenas um cativeiro vai acabar amanhã. E quem sabe a Band corrija alguns outros problemas também. Eu tenho ouvido falar que muita gente não consegue completar a jornada de aliança do derivante graças a um bug no aranha. E tem outros bugs que estão afetando muita gente por aí também. Eu, por exemplo, que quero um revólver de serviço e não consigo pegar nessa temporada graças a um bug. Então vamos torcer para que essas e outras coisas se resolvam amanhã também. No mais, deixe nos comentários o que vocês acharam das novidades e também o que vocês acham que será esse salão de tributos, que é algo que vai lançar amanhã também e a Band não nos falou nada sobre o assunto. De acordo com o Datamine teremos um NPC específico para o salão de tributos, então eu não imagino que seja algo pequeno. Quem sabe o NPC é o próprio Kalos? Seria bem legal, mas vamos ter que esperar amanhã para saber o que será isso. E isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se você quer assistir mais vídeos desse tipo, se inscrevam no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Tchau, tchau.